Oi, oi meus amores, como é que vocês estão? Então, vamos começar um pouquinho. Primeiramente, já começamos com, de novo, né, infelizmente, um lockdown aqui em Pernambuco. Então, vai ser 10 dias, né, como a gente já sabe aí, de acordo com o decreto, 10 dias em casa. Então, mais 10 dias pra poder trazer conteúdo pra vocês aqui no canal, né, porque trabalhando fica um pouco difícil, por isso que eu passo tanto tempo sem aparecer por aqui. Então, hoje eu já comecei a cometer loucuras, sim, porque eu gosto. Eu gosto, eu acho que, assim, sei lá, eu sou viciada a fazer loucuras, né, principalmente com o meu cabelo. É que eu cheguei mais ou menos no topo que eu queria, como vocês podem ver, porém, eu estou enjoada, né, que me vê com essa cara, não sei, não sei o que que deu, mas faz alguns dias, alguns... Eu acho que faz até meses que eu venho pensando em tirar essa cor do meu cabelo, né. Então, eu comprei essa tinta aqui. Isso aqui é mais ou menos um teste, né. Se eu gostar, eu vou e tá com a tinta permanente daquelas que... normal. Mas hoje eu vou usar essa aqui, que não usa água oxigenada, é a base de água, não tem chumbo, né, que é essa aqui da Natucor. Eu irei usar a 4.0. Então, eu vou testar ela hoje aqui com vocês, né. Eu nem abri ela ainda pra ver como é dentro, porque eu abri agora junto com vocês. Então, minha gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem desse vídeo, gostem do resultado também, que eu também tô doidinha pra ver, não confesso pra vocês, né. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreve, né, deixe seu comentário aí embaixo. Deixa aí embaixo se você prefere eu, uiva ou morena, diga a minha aí. Vamos lá, eu vou abrir. Eu comprei duas, tá, minha gente? Comprei duas, ó. Porque disseram que uma só não ia pegar, apesar que eu acho que pega, meu cabelo tá pequeno. Então, vamos lá. Já tá aqui, né, o crasco, que é isso aqui, ó. Vamos fazer essa mistura aqui, né. Aqui tá a água que vai precisar. Não parei a bagunça, não. Três medidas de água. O pozinho é cheiroso, né. Agora, eu vou começar a aplicação. Vou olhar um pouco pra baixo, tá, que é onde é meu espelho, tá. Meu amor, eu terminei. Deixa eu ver aqui a hora que é, pra marcar. É 1h38, eu devo deixar meia hora no cabelo. Enquanto isso, eu vou fazer minha sobrancelha também. Ajeita a bagunça que eu fiz, ó. Eu vou limpar essa nojeira aqui no estrelado dele. Quer ver? Ó. Limpinho. Vai te melar, vai te melar, mamãe. Brayana acordou agora, né. Foi dormir, a mamãe tava rir. Vai, acordou. Mamãe tá morena. Mamãe tá morena. Tu tá reconhecendo a mamãe? O que foi? Eu não sei como é que ele não teve medo, né. Eu não sei como é que ele não teve medo de mim. Tô horrorosa. E aí, mamãe? Não tem medo de mamãe, não? Hein? Oi, amor. Esse brilho, gente. Eu acho... Eu ainda... Como eu já disse, eu ainda tô me adaptando, né. Essa minha nova tá morena. Só pra fazer morena. Então, minha gente, essa coisa... Esqueci a dizer pra vocês naquela hora. Essa cor é o castanho médio. Oi, amor. Vem aqui, vem aqui, vem. 11 horas da noite. E essa criança ainda tá acordada. Então, meus amores. Essa cor de cabelo... É... O castanho médio, tá. Eu escolhi o castanho médio, que é a 4.0. Eu confesso pra vocês que eu estou satisfeita, tá. Com o resultado. Amei. Amei mesmo. E se você também amou, deixe seu like. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários se você gostou ou não. Dessa minha nova... Fase, né. Dessa minha nova aparência. Dessa meu novo cabelo. Aqui nos sininhos também, tá. Mais amores. Pra vocês ficarem ligados toda vez que eu apareci por aqui. Então é isso. Me segue lá no Instagram pra vocês ficarem mais pertinho de mim. É isso. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau, mãe. Tchau.